Se liga só Não vai ter recaída de novo Quem vai chorar, quem vai sofrer Quem vai gastar vai ser você Outra vez eu tô falando Mas dessa vez eu vou fazer Eu juro nunca mais olho na sua cara O problema é que eu vejo de olho fechado Porra Prometo que só cando e eu não faz negócio Mas seu corpo e o meu sempre entram em acordo Porra Eu juro nunca mais olho na sua cara O problema é que eu vejo de olho fechado Porra Prometo que só cando e eu não faz negócio Mas seu corpo e o meu sempre entram em acordo Porra Dessa vez tô com sangue no ouro Não vai ter recaída de novo Quem vai chorar, quem vai sofrer, quem vai gastar vai ser você Outra vez eu tô falando Mas dessa vez eu vou fazer Eu juro nunca mais olho na sua cara O problema é que eu vejo de olho fechado Porra Prometo que só cando e eu não faz negócio Mas seu corpo e o meu sempre entram em acordo Porra Eu juro nunca mais olho na sua cara O problema é que eu vejo de olho fechado Porra Prometo que só cando e eu não faz negócio Mas seu corpo e o meu sempre entram em acordo Porra Mas seu corpo e o meu sempre entram em acordo Porra Eu juro nunca mais olho na sua cara Mas seu corpo e o meu sempre entram em acordo Mas seu corpo e o meu sempre entram em acordo Mas seu corpo e o meu sempre entram em acordo Mas seu corpo e o meu sempre entram em acordo Mas seu corpo e o meu sempre entram em acordo Mas seu corpo e o meu sempre entram em acordo Mas seu corpo e o sempre entram em acordo Mas seu corpo e o sempre entram em acordo Mas seu corpo e o sempre entram em acordo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.